Fala galera, vamos para mais uma questão da prova do INSEJA de Ensino Fundamental do ano de 2017. A gerente de uma loja de bijuterias contratou um marceneiro para construir gavetas aproveitando o espaço embaixo da escada existente em sua loja. Para orientá-lo, a gerente desenhou uma figura ilustrativa de um projeto demonstrando como desejava que seja feito o trabalho. A escada da loja possui sete degraus. A gerente deseja utilizar todo o espaço para construir as gavetas. O marceneiro deverá seguir o padrão mostrado na figura em que uma sequência representando o número de gavetas vai sendo regularmente aumentada segundo uma mesma ordem crescente. Quantas gavetas terá abaixo do sétimo degrau? Então vamos lá, vamos observar o padrão. Se a gente observar do primeiro degrau para o segundo degrau, aumentam exatamente duas gavetas. Do segundo para o terceiro também aumentam duas. Do terceiro para o quarto também aumentam duas. Ou seja, a cada degrau aumentam duas gavetas. E a gente tem que ver quantas gavetas terão no sétimo. Então vamos lá. O quinto vai ter mais duas gavetas. No sexto, mais duas. No sétimo, mais duas. O que a gente vai fazer agora é contabilizar o número de gavetas. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze gavetas no sétimo degrau. Que é o que a gente desejava encontrar. Logo o nosso gabarito está na letra B. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto